Bom dia, vou mostrar uma plantinha aqui, ó, se chama Brinco de Princesa, olha que coisa mais linda, muito linda, e esse aqui chama Antulho, ó, que lindo. Engraçado que esse aqui fica verde, esse pendão aqui, que eu não sei como é que chama, e depois ele fica amarelo, e ele é da folha grande, ó, que gracinha. Pois é, o Brinco de Princesa, ele começa assim, os botãozinhos, depois ele abre, aí ele fica assim, ó, depois de aberto, ele fica assim, olha que gracinha. É muito lindo, é uma delicadeza, uma perfeição mesmo, maravilhosa. Maravilhoso, muito lindo mesmo, ó. Esse aqui eu coloquei um, aquele adubo 10, 10K, que é tipo umas pedrinhas menino, mas ele floresceu, que coisa mais linda. Tô vendo esse vídeo só com as donas de casa aí que gostam. E dê um like aí, me segue aí. Um dia bem suado. 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 Obrigado.